Oh, 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 hoje acordei com fome de coisas que eu não comi Oh, 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 mundo a minha volta só quis sorrir Depois de ouvir a voz da cidade cantando a canção Que inspira e eleva meu coração Oh, 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 pulo da cama e a vida me estende a mão Bom dia, Baltimore, hoje o dia nasceu melhor Sem medo nem solidão, eu me perco na multidão Bom dia, Baltimore, quando for minha vez de brilhar Não vou esquecer meu lugar, minha Baltimore Oh, 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 o meu cabelo requer um extremo cuidado Oh, 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 goma lá que meu penteado É estruturado até mesmo os ratos festejam o fato De que eu nasci mesmo pra brilhar Oh, 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 muita atenção pois a hora não tarda a chegar Bom dia, Baltimore, meu vizinho é um galã E o bebado é meu fã Todos torcem demais por mim Bom dia, Baltimore, quando for minha vez de brilhar Não vou esquecer meu lugar Minha Baltimore